Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre parafuso chipboard. Acompanha aí! Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos começar, né? Vamos começar esse ano aqui com o pé direito, falando aqui o que a Casa dos Parafusos sabe de melhor, o que a gente entende mais aqui, que é justamente sobre o parafuso. E hoje vamos falar justamente sobre esse carinha aqui, parafuso chipboard. O Alas, você sabe por quê? Você tem ideia por que esse carinha aqui chama parafuso chipboard? Deve ser um chipboard ou alguma coisa. Talvez, né? Parafuso chipboard. Chipboard, lá em inglês, significa aglomerado. E esse carinha aqui foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em madeiras e aglomerados. Daí veio esse nome. Aqui no Brasil ele é conhecido como chipboard ou simplesmente parafuso para madeira. A história dele, né? Ele foi, sim, né? Pensado principalmente aí para a indústria moveleira. Ele tem características aí para ser utilizado aí com madeira, que vai, assim, vai fazer desse carinha aqui um parafuso ideal para esse equipamento. Mas, né? Hoje em dia, né? Com a sua popularização, a construção civil também utiliza esse parafuso chipboard, tá bom? Aqui a gente não vai entrar no mérito, se deve, se não deve. Fato é que tem muita gente, tem muitos construtores que vêm aqui comprar e com o auxílio de uma bucha, vai fazer a furação, colocar uma bucha, usa esse carinha aqui para as suas fixações, as suas ancoragens. Hoje a gente vai falar das principais características e o que que faz ele o cara ideal para ser utilizado aí na indústria moveleira ou você que utiliza como móveis. Pessoal, parafuso então chipboard, falado aí um pouco do histórico, né? O histórico aqui do nosso parafuso, tá? Ele geralmente é produzido em aço carbono, tá? E vai receber esse acabamento bicromatizado. Essa cor característica, tá? Essa cor aqui mais amarelada, né? É devido ao seu acabamento bicromatizado, que é um tratamento superficial eletrolítico que vai depositar aí camada de zinco e cromo, tá? Esse tratamento então, esse banho, né? Essa bicromatização é o que vai dar, né? Esse acabamento aqui e vai dar essa proteção contra a oxidação. Então imagina um parafuso cru que sai aí da usinagem, ele sai aí com uma camada de proteção, ele sai polido, né? Com aquela camada de óleo. E quando ele recebe esse acabamento bicromatizado, ele tem aí cerca de 25 vezes mais proteção do que um parafuso polido, tá bom? Então é extremamente importante esse banho aqui bicromatizado que ele recebe. Parafuso chipboard, pessoal, eles têm várias características, né? Eu falei aqui do banho deles, falei do material. Outra característica é o tamanho. Parafuso extremamente versátil, tem desde os menores comprimentos. Quando você for fazer a aquisição de um parafuso, vai ser sempre primeiro aqui a espessura e depois o comprimento. Como por exemplo, um parafuso 3 por 16. O que isso significa? Ele tem 3 milímetros aqui na espessura e 16 milímetros aqui no seu comprimento. Então ele vai, ele tem toda essa gama, desde os pequenininhos até os maiores, tá? E outra coisa que difere é com relação à sua cabeça. Esse aqui é o cabeça panela. Nós temos ainda os cabeça flangeada. E por fim, os mais famosos aí, o cabeça chata. O cabeça chata é o que vai permitir, por exemplo, ele entrar no móvel, tá? E ficar nivelado ali, né? Com o auxílio ali de uma broca escariadora. Ele vai ficar nivelado no nível do material aqui. Esse aqui são bem populares, os de cabeça chata. A fenda deles, Philips cruzado. Isso aqui, o que vai acontecer? Você utilizando a Philips, você vai ter uma performance maior. Os montadores de móveis aí, sabe do que eu estou falando. É mais fácil de você encaixar uma fenda cruzada do que uma fenda simples. Então você vai encontrar esse tipo de parafuso sempre com a cabeça Philips. E por fim, a gente vai falar aqui da sua rosca. Primeiramente, ele tem a ponta cônica. Ele possui a rosca autocortante, para aplicação em peças de madeira. E devido ao seu formato com filetes espaçados, tá vendo aqui? Entre um filete e outro, ele tem um espaçamento maior do que um parafuso comum. Esse filete espaçado aqui e esse ângulo agudo vai permitir a fácil aplicação, boa tração e boa acomodação da contrapécia. E aqui a gente entra aqui numa possível polêmica. Tem gente que gosta de utilizar esse tipo de parafuso fazendo a inserção diretamente na madeira, sem o pré-furo antes. Ele vai fazer? Com certeza, ele vai fazer, mas não é indicado. É indicado você fazer um pré-furo antes e para você depois fazer a fixação aqui com o seu parafuso chipboard. Isso aí vai garantir que você não danifique o material, não danifique a madeira e tampouco o acabamento ali, a superfície. Beleza? Então, aqui está aqui o nosso parafuso chipboard. Pessoal, parafuso chipboard. Bom dia, se viu, né? Um carinha tão simples esse, mas com tanta tecnologia, com tanto pensamento focado para um objetivo e faz esse carinha aqui ser um cara indispensável aí nos canteiros, nas indústrias moveleiras principalmente. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, se esse conteúdo aqui for fazer algum sentido para ele. E avisa que aqui na Casa do Parafuso, a gente tem conteúdo semanal para você que é amante do mundo das ferramentas. Valeu!